Vou te mostrar agora como baixar e instalar o WinRAR no seu Windows de uma forma bem fácil e tranquila. É um vídeo bem rápido, tá? É bem tranquilo de fazer essa instalação. Então fique comigo até o final do vídeo, acompanhe tudo passo a passo aí para que dê tudo certo para você. Beleza? Então, bora lá! Você está no canal Rapaz, não tem? Meu nome é Leandro e se você ainda não for um inscrito, já clica aí no botão de inscrever-se. Clique também no sininho que aparece aí, marca aquela opção de todas as notificações para que você possa sempre receber os novos conteúdos, os novos vídeos que são postados aqui no canal toda segunda, quarta e sexta, beleza? Lembrando, deixe também o seu like no vídeo, pode ser um dislike se você não gostar também, dar algum comentário desde a versão que você instalou, se você gostou do vídeo, se você ficou com alguma dúvida, se você tem uma sugestão de algum outro vídeo que eu possa trazer aqui no canal. Tem esse relacionamento aí com o canal, se você gostar aqui dos vídeos que são postados, para que o YouTube entenda que você gosta dos vídeos desse canal e te recomende mais vídeos aí, tá? Ser apenas inscrito aí e ativar as notificações não é o suficiente para que o YouTube recomende novos vídeos aqui do canal para você, beleza? Então vamos lá! A gente vai então aí baixar o WinRAR primeiramente, para depois a gente fazer a instalação. Bom, a primeira coisa que você vai precisar saber antes aí do seu computador é qual a versão do seu sistema, tá? Se ele é 32 bits ou 64 bits. E para isso, o que nós vamos fazer? Vamos aqui na área de trabalho, vem aqui no computador, tá? No meu caso aqui é o Windows 10, ele tem esse ícone de eixo de computador. Se o seu for um Windows 7, ele vai ficar aí computador, não me lembro agora. Mas o ícone é o mesmo aqui, conforme está aparecendo no meu. Clica com o botão direito do mouse, vem em propriedades. Aí aqui na propriedades, como vocês podem ver, no Windows 10 a tela que aparece é essa, o site é um pouquinho diferente. Mas você vai procurar a mesma informação, ó, tipo de sistema. E aqui a frente, ele vai informar o sistema operacional de 64 bits, que é o meu caso, o seu pode ser de 32 bits. Tudo bem? Não tem problema. Você só vai identificar qual que é a versão do seu. Se o seu for 32 bits, você vai baixar o WinRAR de 32 bits. No meu caso, como é 64, consequentemente, vou baixar o WinRAR versão 64 bits, beleza? Então, eu vou fechar aqui, ó. Vamos voltar aqui para o navegador. Vamos aqui na guia nova, né? E vou digitar, ó, WinRAR, beleza? Bom, aqui no WinRAR, eu vou vir aqui em Download WinRAR. Vamos aguardar aí abrir a página, né? Para a gente, então, fazer o download do programa, beleza? Pronto, ó, já aqui nessa tela, se você usa aí a versão 64 bits, pode clicar direto neste botão, né? Se o seu sistema for 64 bits, pode clicar direto nesse botão. Se o seu for 32, você vai clicar aqui, tudo bem? Vou mostrar aqui só para o 62, ó. Vou clicar aqui no 64 e ele já vai baixar direto, como vocês podem ver, ó. WinRAR X64, tá? E vou clicar aqui no 32, caso o seu sistema esteja 32, para que você possa ver como vai ser feito. Ó, vou clicar aqui no Click Here, tá? Como vocês podem ver aqui, ó. WinRAR 32 bits. Clique aqui, você vai ser redirecionado aí para uma outra página. E aqui nesta página, você vai clicar aqui, ó, Continuous to Download WinRAR, beleza? Posso clicar aqui. Vai ser direcionado para esta página e agora basta você aguardar que o download seja iniciado, tá? Ele vai iniciar, vai fazer com isso daqui, tudo bem? Se ele não iniciar, você faz o seguinte, clica nesse botão aqui para que ele possa ser, então, iniciado, beleza? Conforme aqui, ó, ele já inicializou. Então, no seu caso, se for o 32 bits, você vai executar este instalador, né? Conforme eu te mostrei que agora vai instalar. E agora o meu, que é o 64, já está baixado. Vou instalar esse daqui, beleza? Posso até cancelar isso daqui. Vou clicar aqui neste botão. Posso clicar aqui em Mais Informações. Vou clicar aqui em Executar assim mesmo. Clico aqui em Sim. Pronto, ó, nesta janela, basta a gente clicar aqui em Install. Aqui para mim ele deu essa mensagem e eu, provavelmente, o meu WinRAR não baixou por completo, tá? Vou clicar aqui para baixar novamente. Quando isso acontece é porque o WinRAR não baixou por completo. Pode ter tido algum erro aí na hora de download e ele não baixou por completo. Então, vou dar OK. A internet está realmente um pouco ruim aqui. Vou clicar aqui em Close. Vou clicar aqui para baixar novamente, beleza? No seu caso, se você já precisou aqui, baixou tudo direitinho, já deve estar até na parte de clicar no botão de Close aí para fechar. Tudo bem? Então, vou clicar aqui de novo. Aguardar o download finalizar e executar novamente. Agora que a minha internet está horrível. Pronto, finalizado. Vamos tentar aqui mais uma vez. Vou clicar aqui em Sim. Vamos clicar aqui em Install. Pronto, ó. Agora eu posso clicar aqui em OK. Vou clicar aqui em Done. E já está aí o WinRAR instalado, beleza? Posso clicar aqui em Fechar. Então, é muito simples e muito fácil, como você viu, fazer a instalação do WinRAR no seu computador, beleza? Se você gostou do vídeo, deixe seu like aí, comente se deu tudo certo, se você gostou, se deu algum erro, se ficou alguma dúvida, deixe um comentário aí também. Se tem algum outro arquivo aí, outro programa desses tipos de compressão que você gosta e que ele que eu mostre como baixar e instalar, tá? Deixe um comentário aí embaixo também. Compartilhe com seus amigos que você acha que também vão gostar desse vídeo, beleza? Então, até o próximo vídeo. Obrigado por ficar até aqui. Valeu, abraço!